Eu tive uma ideia. Continue tocando para atrair o Mini Ninja Lino até o portal. Estamos livres! Muito bem, Annie. Ótima ideia. Mini Ninja Lino, monstro de grude, volte agora mesmo ou... Ah, tudo bem. Pelo menos eu tenho os pergaminhos para a Montanha do Mistério. Eu não contaria com isso. Bento das atas de coruja. Ei! Eu fico com eles. Uh-oh. Mini Ninja Lino, espere por mim! Estamos quase lá. Leve ele na direção do portal, Annie. Parei! Meus poderes voltaram. Está funcionando, Annie. Não pare de tocar. Ah! 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 Ah, pobrezinho. Você está bem, pequenino? Ah! Obrigado! Sempre que precisar, meu pequeno amigo. Ah! Ah, mas não mesmo. Quer dizer, que bom que está de volta ao normal, Mini Ninja Lino. Ei! O que está atrapando? Nada. O meu amiguinho e eu vamos apenas dar o fora daqui. Certo, amiguinho? Até uma próxima. Ah! Mas como? Ah! Supermissão de lagarto! A única coisa que desativa o campo de energia é a minha ferramenta de poder, a qual estou levando para pegar mais alga agora. Tchauzinho! Está atrás dele, lagartijo. Vamos ficar bem. Mas... Ela tem razão. Está bem. Eu vou voltar. Eu sou o líder. Consigo fazer isso. Você consegue! Você consegue! Você só cometeu um erro. Cuidado, menino lagarto! Não! Não! Recomponha-se, lagartijo. Você está bem. Está ótimo. Você consegue! Eu estou chegando, Romeu! Ora, ora! Você não consegue me alcançar, sapinho! Consigo sim. E alcançarei. Essa não! Imagina o que isso tudo é capaz de fazer. Boa tentativa. Infelizmente, o seu nado de lagarto não está à altura. Isso é o que você pensa. Mas o que é isso? Eu não sei. Essa montanha é bem misteriosa. Não gostei. No minuto, eu estou vencendo uma batalha contra os lobinhos e, de repente... Aliás, o lagartijo tem grande, rápida e pergunte demais. O grande lovinho, uau! Já vão tarde, lobinhos. E assim que eu me livrar de vocês pedirem-se irritantes, ela, enfim, será a montanha dos ninjas. Ah, quanta pedra gigante seguiu a gente. Aquilo foram os lobinhos. Como esse único fez ela se soltar? Foi você também. Essa briga toda fez a montanha inteira tremer. Talvez tenham deixado a montanha brava. Por isso, a pedra foi liberada. Brava? Corra, ninjalinos! Corra! O que foi que eu fiz? Vamos, ninja noturno. É hora de ser um herói. Vamos fazer isso juntos. Vê dos ninjos. Vem precisar daça de coruja. Super velocidade de gato ao resgate. Super muscula de gato. Nós conseguimos. Com dedos, ninja. E os poderes PJ. Desculpe pela briga, montanha. Não se preocupem. Eles voltaram para a cidade. Eles não entenderam nada do que se trata a montanha do mistério. Não, não entenderam. Bom trabalho, PJ Masks. Você também se saiu bem, ninja noturno. Por essa eu não esperava. PJs e ninjas trabalhando juntos. A montanha é mesmo um lugar mágico. Claro que é. Parece que estamos todos compartilhando a vontade. Para de sermos heróis! Ei! O Romeo disse que você não é forte o bastante para levantar essas latas. Vou mostrar o suporte para ele. Tão divertido! Ei! O robô do Romeo disse para todo mundo que você não é tão rápida assim. E a notícia está se espalhando rapidinho. O robô disse isso? Bem, eu vou ficar brava rapidinho. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu vou te pegar! O robô, me ajude! Eu estou indo, mestre. Eu acho que não. Não depois de você me chamar de lenta. O robô precisa reiniciar. Agora vamos pegar aqueles poderes. Muito bem! Só falta mais um urbinho. Desculpa, Kevin. Acho que voar não é uma ideia muito boa para você. É... Foi bem difícil. Não! Tem vendas de volta, poderes! Isso! Uhul! Nós voltamos! Eu voltarei também! Podem esperar pedir feste! Isso aí! Meu xingado é indestrutível! Quem liga para a mágica ninja? Ei! É a dança do lagartixo! Agora eu lembrei! Isso aí! É! Vamos dançar! Tem que dançar! De coruja! Super pena de coruja! 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 Não tem que dar uma ideia! O que é isso? Não! A minha falta! Pra começar, ela não é sua! Vamos, Injalinos! Essa festa está um tédio! Eu acho que não! Vamos fazer um lagartixo! Ah, é? Aham! Isso! Isso! Ser um herói da cidade é mais divertido do que eu imaginava! Acho que você descobriu um superpoder novo! A dança da dragoa! PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia acabou! Acionando o comunicador dos capacetes! Ativando a câmera do capacete! Corujita para o lagartixo! Você está recebendo isso? Copiado! Ei! Eu posso ver tudo o que estão vendo! Incrível! Fique de olho por nós, lagartixo! Olhe de coruja! Vai sair ela! Vamos rápido! É para mim? Eu esperei por esse momento a minha vida inteira! Viram bem! Não tão rápido, carota lunar! Super velocidade! Espere um pouco! O quê? Tenta das atas de colúgia! Ah! Desculpem, PJ Pestias! Os seus poderes não funcionam do mesmo jeito aqui em cima! Agora? Se me dão licença? Eu estou no meio de uma coisa muito importante! Ah! 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 Isso não é bom! Uou! Agora vamos ver o que mais este cristão pode fazer! Ah! 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 Pessoal, o que está havendo aí? Vocês estão bem? Menino e gato? Goruchira! Tchau, tchau. Essa não! Essa não! Quem é o vosso genial? Ah, eu disse que você era um pestinha? O que eu quis dizer na verdade foi que você é um PJ Robô incrível! Ah, PJ Robôs? Todos vocês! Ai, não! Não me machuquem! Tudo bem, fiquem com o O Cristal! Ele é imprevisível demais mesmo! Mas não será a última vez que me verão, pestinhas de pijama? Troca-de-de-oito! Essa não! Qual de vocês está com o meu Cristal? Mariposas? Peguem eles! Eu acho que não! Vem seu depo de cruja! Super Espírito do Chilagarto! Eu vou voltar pelo meu Cristal, pestinhas de pijama! Ótimo resgate, PJ Robô! Agora vamos colocar esse Cristal de volta no lugar dele! Pronto! Tudo aqui está em segurança! E não teríamos conseguido sem você, PJ Robô! É! Eu sei que pedimos para você ficar no QG, mas... Se não tivesse aparecido, nós estaríamos com um problemão! Obrigado! E obrigada por melhorar a segurança do QG! Acho que o Romeu não vai mais se teletransportar para cá! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia é para todos! E aí? É! Mistra de gato! E o menino gato recupera os poderes PJ, movendo-os habilidosamente no ar com graça e velocidade! Eu não entendo. Para onde foi todo mundo? Está fazendo mais rápido? Eu acho. Talvez. Sim. Vejam! Não! O Romeu nos enganou. O parque foi sabotado. Pare o carrinho, Romeu! Deixe-nos sair! Bem-vindos ao meu peito de distrações. Pensaram que estavam aqui para ganhar os poderes? Vocês queriam tanto. Isso me permitiu capturá-los. Com as minhas ardoas sônicas, cocos guiados pelo calor e a montanha Romeu. Quer dizer que você não quer o poder? É claro que quero. Eu vou fazer um monte de coisas agora que não tem ninguém para me impedir. Ninguém para te impedir? E quanto aos ninjalinos? Não sou nada, senhor ninja noturno. Verdade! O Tom Tatu, você se esqueceu dele. Bem, agora que mencionou. Ei! Como ninguém me avisou sobre o parque? Uh, bexigas! Bexigas? Bexigas de hélio de alta potência, meu amigo Otamanduá! Como foi que nós caímos nessa? Estávamos tão focados em recuperar os nossos poderes que não vimos o que estava acontecendo em volta. Eu sei que eles tentaram pegar nossos poderes, mas se nos ajudarmos, eles talvez nos ajudem. Nós ainda temos um pouco de poder. É hora de sermos heróis! Pena-se, Coruja! Ei! As crianças de pijama nos ajudaram! Tem razão. Eu queria ficar bem, dominar o mundo com estilo, mas seus poderes vão ficar muito melhores em mim. Você é a próxima, Pequinhas! Corujita! Cuidado! Ei! Vejam isso! Não ter nenhum poder foi bom, afinal. É! O raio do Romeo voltou vazio. Acho que não tem mais nada para pegar. E melhor ainda, você me salvou sem nenhum super poder. Foi bem heróico se me perguntar. Tem razão. É hora de ser um herói! Com ou sem poderes. Saia da minha frente, bigodinho! Finalmente! Uhul! Tentando escapar? Hã? Hora de ver de que lado seus amigos estão. Pinky Masks! Pinky Masks! Encontrei o Romeo ali! Menino Gato! Lagartista! Sou eu! Aquele é o Romeo! Ele está disfarçado! Não! É ele! O Romeo é um gênio do mal! É claro que ele se disfarçaria de mim! Hã... Se você é a Corujita, por que estava no laboratório? É! Pelos meus bigodes de gato! Esse é um disfarce convencente mesmo! Gente! Por favor! Sou eu! Ah! Cuidado! Ah! E eu! Por que? O que é isso? O meu plano funcionou! A passagem sordida! Para a lua! O quê? Vocês nunca vão voltar? Nenhum vilão? Nenhum herói? Eu finalmente vou dominar o mundo! Eu não acredito que a gente caiu naquele disfarce! E nós fomos malvados também! Não importa demais para sermos heróis! Tem razão! O que a Fina Flecha faria? O que a Corujita faria? Você alcança o chão com suas listras de gato? Talvez... Super listra de gato! Eu não consigo segurar! Me ajuda aqui! Mesmo se voltarmos para o chão, ainda estaremos nas gaiolas! DJ Robô, precisamos de você! Temos que ajudá-los! Nos ajudarmos eles? Até parece! Eles arruinaram meu balé de ninjalinos! O Romeo enganou eles! Eles não são daquele jeito! Não somos heróis! Atirem grudes grudentos! Garota Lunar, faça os mariposas direcionarem os grudes nos foguetes! Mas o que é isso? Não sei! Essa montanha é bem misteriosa! Mas não gostei! No minuto eu estou vencendo uma batalha contra os lobinhos e de repente... Olha! Ainda é o lagartista grande, rápida e pergunte demais! O grande lobinho mau! Já vão tarde, lobinhos! E assim que eu me livrar de vocês pedirem-se irritantes, ela enfim será a montanha dos ninjas! Ah! Quanta pedra gigante seguindo a gente! Aquilo foram os lobinhos! Quando esse urbo fez ela se soltar, foi você também! Essa briga toda fez a montanha inteira tremer! Talvez tenha deixado a montanha brava! Por isso a pedra foi liberada! Brava? Corra, ninjalinos! Corra! Ai! Marvin! Os seus ninjalinos têm nomes? Eu não uso normalmente, eu... O que foi que eu fiz? Vamos, ninja noturno! É hora de ser um herói! Vamos fazer isso juntos! Dedos ninjas! Vamos! Sempre sazando de coruja! Super velocidade de gato ao resgate! Super muscula de gato! Nós conseguimos! Com dedos ninja... E os poderes PJ! Desculpe pela briga, montanha! Não se preocupem! Eles voltaram para a cidade! Eles não entenderam nada do que se trata a montanha do mistério! Não, não entenderam! Bom trabalho, PJ Masks! Você também se saiu bem, ninja noturno! Por essa eu não esperava! PJs e ninjas trabalhando juntos! A montanha é mesmo um lugar mágico! Claro que é! Parece que estamos todos compartilhando a montanha... Não! O seu aspirador do destino fez o destino dele! Rubô! Socorro! Estou indo, mestre! Não! Não! Socorro! Ai! Sabe! Você foi muito duro com o robô! Até que ficou bem em você! Super muscula de lagarto! Sua! Ai! Isso doeu! Erro! 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 Eu vou te salvar, mestre! Oh, não! Ai! Isso vai me deixar uma máquina! Meus poderes! Não! Ufa! Eu me sinto eu mesmo de novo O menino gato voltou! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks Vou checar se os meus poderes voltaram Só para garantir Super velocidade de gato! Eu peguei vocês, não peguei? Iamu! Super camaleões, nós conseguimos! Isso! PJ Masks pela Vicar e eu comemoramos Porque durante a noite o dia é seu camaleão! Corujita, não! Não podemos confiar nele! Super fuma do gato! Ah, quase isso! Super fuma do gato! Ah, quase isso! Talvez o mal funcionamento esteja ajudando o menino gato e o lagartixo Não! Me deixa, Fina Flecha! Desculpe, Fina Flecha Foi divertido, mas Eu tenho que te deixar ir Mais um grande plano Arruinado para sempre Mais um dia eu pegarei vocês! Ufa! Essa é mesmo uma boneca super, ultra, mega incrível Bem, ela era PJ Masks pela Vicar e eu comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! Nós temos que treinar para sermos fortes com o corpo e com a mente Somente se estiver concentrado pode usar o poder da pedra pensante É isso! Uau! A gente pode tentar, Anil! Já estão prontos Só precisam manter o foco Imaginem o gombo reduzindo a velocidade até parar É mais forte quando nos concentramos juntos Vamos tentar de novo, com algo maior Estão prontas? Respirem fundo Acalmem-se Concentrem-se Devagar Demais! Uma pena que o lagartixo não esteja aqui para aprender com a gente Ahá! Somente um herói é forte o bastante para parar o super travão rolante E esse sou eu! Ninguém consegue parar o Tom Tatu porque eu sou mais forte E eu posso provar levantando um gigantossauro Assim que o encontraram Ahm... Eles não existem mais Tudo bem, então eu vou levantar um planeta inteiro Mas aí teria que ir para o espaço E... Ahm... Onde iria se apoiar? Tem que ter alguma coisa que a gente consiga levantar para o teste final Ei! O que é? Vamos ver quem consegue levantar por mais tempo O Tom Tatu é poderoso para derrotar o lagartixo de novo Espera! Não é justo! Eu primeiro! Não! Eu primeiro! O lagartixo não pegou de novo! Vamos ver quem é o mais rápido Eu sou imbatível Ah, eu acho que não, gatinho de rua Ei! Ah... 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 Parem! Estão exatamente onde eu queria Esperem! O que você vai fazer? Vamos, pessoal! Sou eu! Somos amigos! Silencio! Ah... 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 Amigos? Ah... Isso é mais para super inimigos! Ah-ah... O oposto disso... Somos super amigos! Ora, ora, ora... Parece que o meu raio do oposto Está começando a perder o efeito Talvez todos vocês precisem de um lembrete Um viva, papo mestre! Não! Super isco do seu lagarto! O quê? Mestre! Vamos, raio do oposto! Ah... Não há o que temer! O Capitão Espertalhão salvará você! O quê? Como eu posso ajudar? Uau! Obrigado, Capitão Espertalhão! Mas acho que estamos bem agora Mesmo? Mas os vilões Pantera Noturno e Coruja Sombria ainda estão à chuta por aí Isso está ficando muito estranho Lá estão eles! Muito bem, super amigo! Vamos derrubar esses vilões! Ah... Está bem Por que não? Ei, Pantera! Coruja Sombria aqui! Temos companhia! Vamos pegá-los! Capitão Espertalhão ao resgate! Mestre! 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 Agora, Rocha! Chegou o Capitão Espertalhão! E o bem triunfa sobre o mal Graças ao Capitão Espertalhão! Hum... Está bem O que aconteceu? Não consigo me lembrar de nada Ah... Que bom que voltaram ao normal... Hã? Quê? Emboscada Ninja! Chuva de Grude! Ah... Ah! 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 Oi, Fijinfestes! E bem-vindos ao show do Tom Tatu Nervoso! Então, cara durão, já não fizemos isso ontem à noite? No parquinho? Pupil, fique calmo. Se lembra? Aaaaah! Ah! É isso aí, Grandalhão! Você está realmente controlando a fúria! Uh! Escute as palavras deste livro antigo Você precisa estar no agora E agora eu estou nervoso Pare com isso Super listra de gato Esses ninjas Nada pode deter o sábio mestre menino kato Enquanto ele derruba todos os ninjas E protege o seu pupilo E o leva até o topo da montanha Acha que a montanha vai funcionar? Tomara que sim Eu estou estressado Onde estão aqueles ninjas? Já chegamos? Mas eu me sinto... calmo